Olá, pessoal! Esse é o kit da Turminha. É um kit composto por conjuntos e vestidos. É um kit que vai do tamanho 1 até o tamanho 8, porém tem uma forma pequena, ó. Esse aqui é um vestido tamanho 3. Esse aqui é um vestido tamanho 3 também, com cintinho. Esse aqui é um vestidinho tamanho 1. As peças são lindas, tem um precinho show de bola. O kit é com 100 peças, a caixa é fechada, tá? Olha que legal! Então, são conjuntos e vestidos, meninos e meninas, caixa com 100 peças. Entre em contato conosco e solicite agora o mesmo seu, que vocês vão adorar. Esse aqui é um kit que tem uma quantidade limitada, então não deixe pra pedir na última hora, pra não correr o risco de você ficar sem. Olha esse cropped que graça com essa saia. Então, esse é o kit da Turminha, do Atacado Vitória. Caixa com 100 peças, entre conjuntos e vestidos. Do tamanho 1 ao tamanho 8. Vem para o Atacado Vitória, que aqui o sucesso é garantido. Tchau! Tchau! Tchau!